Olá, a esposa do MC Kevin teve um encontro com a acompanhante de luxo. Nesse encontro, algo foi revelado e a esposa do MC relata que Bianca foi uma espécie de isca. Não teria lógica nenhuma o MC Kevin ter saído do quarto em que estava hospedado com sua esposa naquele hotel no último dia 16 de maio. Algo que traria e despertaria a atenção seria o Kevin ter ido para aquele apartamento de número 502. Em trecho de conversa, a doutora Deluane ainda diz que só alguém oferecia risco para sua relação com o Kevin. Um amigo que era o único que tinha a capacidade de fazer com que o MC Kevin largasse tudo e até fosse segui-lo para algum tipo de balada, festa, coisa desse tipo. Eu vou soltar para vocês agora aqui o que a esposa do MC Kevin relatou sobre a modelo Bianca. Segundo ela, não teria motivos alguns para que essa acompanhante de luxo estivesse tomando um sol na frente do apartamento em que eles estavam hospedados. Segundo ela, o hotel da modelo ou acompanhante de luz, como você preferir, levaria cerca de seis minutos do apartamento em que o casal estaria hospedado. Ouça esse áudio, o seu like é muito importante, compartilha, se inscreva no nosso canal, aciona o motivo da notificação para você não perder nada que produzimos por aqui. E lembrando que vamos fazer o sorteio e nesse sorteio você poderá ser contemplado. É só se inscrever no canal, os novos inscritos, aqueles que já são inscritos no canal, já estão concorrendo. Se inscrevam no canal e me sigam no Instagram, onde ocorrerá o sorteio desse lindo smartphone. Vamos lá para a matéria. Entenda o caso. Vou soltar para vocês o áudio da esposa do MC Kevin. Preste bem atenção nisso aqui. Eu só vi ela no segundo dia do depoimento na delegacia. Houve uma discussão? Eu dei um tapa na cara dela porque eu vi ela e eu vi caco xixiando. E ela fala, ele queria me beijar e eu não queria. E eu não sei de quem ela está falando, mas eu ouvi isso. Na verdade, eu queria bater no Victor. Só que como eu vi ela fazendo isso, eu dei um tapa na cara dela e minhas irmãs me retiraram do local. Só consegue descrever exatamente o que a senhora observou? Eu vi os dois cuxixiando. Então os policiais começaram a falar, que não é lugar disso, que falta de respeito. A minha irmã falou assim, falta de respeito da parte de vocês, colocar minha irmã do lado dela. No episódio desse. E quando ela fala que ela não quis, aí eu dou o tapa nela. Porque hoje, depois de analisar tudo isso daqui que eu fiz, todos os interrogatórios, eu sei que a Bianca estava ali para atrair o Clemen. O hotel dela era seis minutos de distância de lá. Se ela queria tomar sol, ela ia tomar de frente com o hotel dela. Não precisava ela ir para lá. Ela foi a risca. Como sempre, quem não dá valor a quem tem valor, se perde. E quem se atrai ao fácil, também se perde. Então foi isso que aconteceu. A chave quer dizer que eles estariam combinando depoimentos? Eu acho que sim. Eu acho que houve algo ali. É uma certeza ou uma suspeita? Não posso dar certeza porque eu não estava. Mas é uma suspeita? Sim. Só eles podem falar o que aconteceu. Quando a senhora deu aquele tapa, quando a senhora agrediu a Bianca, o que havia na sua cabeça? Eu vi duas pessoas despreocupadas com a morte de uma pessoa que nunca mais ia voltar. Isso, o Médico já tinha certeza que havia um episódio de traição. Mas eu não queria acreditar. Eu questionava a minha irmã toda hora. Mas como assim? Mas ele transou? Querendo me enganar. Mas ele transou com a menina? A menina não estava com o Victor? Eu queria me enganar para não passar por esse luto sendo traída. Você ainda tinha esperança de que ele não a tivesse traído? Sim. E quando a senhora constatou que a senhora tinha sido traída, qual foi a sua reação? É que eu constatei que eu tinha sido traída quando eu li os depoimentos. Algo diferente. Aí eu olhei para mim mesma e falei, pô, dona, é sexo. Só que nesse momento eu estava com uma sede de justiça muito grande. Então a traição eu deixei de lado para entender o que realmente aconteceu. Eu vou viver meu luto só quando eu resolver isso, cabrinha. Eu aqui estou hoje como doutora Adelante. Qual é a sua busca nesse momento? E esposa de MC Kev. Eu não estou aqui ainda como viúva traída. Isso eu vou assimilar quando encerrar essas investigações. Se a senhora tivesse apanhado dentro daquele quarto, em uma traição, o que a senhora teria feito? Bati do palma e falado, você me perdeu. Eu nunca... Só isso? Eu não teria ido para cima dele. Porque eu não tenho força com quem. A gente não saía na mão, como no ditado popular. A gente não se agredia. A gente disputava quando nós terminávamos. O que a minha riscaria a própria vida para não ser descoberto pela senhora? Em traição. Eu acredito que ele saberia contornar a situação e me levar embora. Eu não acredito que ele pularia dali. Eu não sei. Eu acredito que ele não pularia dali. Sem o estímulo. Sem alguém falando algo. E do jeito que é relatado nos depoimentos, não traz uma fundamentação para o ato. Não tem nada que mostre. Foi por isso. A senhora em algum momento recebeu alguma informação de que o seu marido a estava traindo em um apartamento do titanário? Em nenhum momento. Eu estava dormindo. É muito importante isso aqui. É importante, Brasil. O celular que é importante, a sua opinião é importante. Realmente, essa mulher, ela está com sede de justiça. A esposa do MC Kevin tem um papel fundamental em toda essa história. Você é uma advogada criminalística também. Você é a esposa. Ninguém melhor do que ela para relatar e para dizer. É muito importante vocês compartilharem. E compartilha para o maior número de pessoas. Kevin foi atraído àquele apartamento. Já a Bianca relatou que ele se jogou, ou melhor, escorregou por uma brincadeira de mau gosto. Teria esse motivo? O motivo seria a própria Bianca? A Bianca, ela seria essa isca que foi levada para justamente, ou injustamente, atrair o MC Kevin para aquele AP, deixando a sua esposa, que até então ela não se sente traída, porque no momento ela quer justiça. Essa mulher, muita gente comenta que ela ainda está emocionada, abalada pela dor da perda, uma pessoa que tentou recuperar, a verdade é essa, ela tentou de todas as maneiras, investiu, né? Talvez pela postura de uma mulher com mais idade, uma postura de uma mulher, principalmente uma advogada, claro que a profissão aqui não tem nada a ver com o sentimento, mas é importante colocar em cheque, é muito importante. você vê uma pessoa com certeza com a mente muito mais avançada, madura, porém que investiu em uma pessoa que só queria curtir a vida. Com certeza ainda existem explicações para essa mulher. e o seu depoimento, a sua entrevista, tem um tom, um tom investigativo, existem pontas soltas que têm que ser realmente emendadas. E a gente vai estar junto com vocês aqui, acompanhando o passo a passo desse caso, peço a vocês para se inscrever no nosso canal, o seu like é muito importante, lembrando que você que vai se inscrever no canal, estará concorrendo a esse lindo smartphone, o link está aqui, o link do nosso Instagram, você se inscreve no canal aqui, vermelhinho esse botão, não custa nada, se inscreva só no seu notificação para você não perder nada que acontece por aqui, estaremos atualizando a todo momento, a todo momento estaremos atualizando para você as informações. Por hoje é só, eu fico por aqui, mas prometo voltar a qualquer momento. Até a próxima, Brasil! O que é o Brasil? O Brasil?